Basta misturar álcool, detergente e você vai salvar as suas plantas com essa dica. Então meus amigos, hoje eu vou explicar para vocês uma receitinha simples sobre como acabar com a fumagina. A fumagina geralmente dá em cítricos, mas pode dar em outras plantas também. Essa fuligem preta aqui, que dá por cima das folhas das plantas, impedindo que elas façam a fotossíntese. Então a gente vai aprender essa receitinha. Como vocês podem ver, nessa época de muita umidade, muita chuva, lota as nossas cítricas. Nossas cítricas ficam lotadas de fumagina. Fumagina é uma praga que dá geralmente quando a planta está infestada de pulgão e coxonilha. Você olha por baixo das folhas, está com pulgão e coxonilha. E por cima delas dá essa fuligem aqui. Essa fuligem impede que a planta faça a fotossíntese e assim obtenha nutrientes e se desenvolva. Geralmente a costuma dá até nos frutos. Como vocês podem ver, eles ficam meio pretinhos. Vocês podem ver que todas elas estão com pulgão e coxonilha por baixo. Dá para ver que ela está infestada de fumagina. Eu vou explicar a receitinha para vocês e vocês vão pulverizar tanto por baixo como por cima das folhas. E vai eliminar essa praga aí de suas plantas. Então se você tem problema com isso, você vai fazer essa receita. Vai pulverizar pelo menos uma vez na semana. Em dias nublados ou após o pôr do sol ou antes do sol nascer. E vai aplicar em toda a sua planta. Esse pé aqui de laranja está infestado. A gente vai aplicar e vai ter um resultado fantástico. Então fica com a receita aí e assiste até o final. O preparo dessa nossa receita aqui é muito simples e muito fácil. Basta misturar os ingredientes e está pronto. Só aplicar em nossas plantas. Primeiro a gente vai precisar 100 ml de que? Óleo de cozinha. Óleo aí que você utiliza para fritura na sua casa. Óbvio que você vai utilizar um óleo que não foi utilizado ainda para fritura. Você vai colocar 100 ml. E essa receita aqui você pode ir multiplicando ela. Dobrando, triplicando. Quantas vezes você precisar aí para poder atender a sua necessidade. Talvez você tenha mais plantas ou menos plantas. Colocou 100 ml de óleo de cozinha. A gente vai colocar 50 ml de álcool. Álcool comum também que você compra aí para limpeza aí no supermercado. Não é álcool de posto não. É álcool comum mesmo aí. 92,8% ali. Não precisa ser álcool de posto. Você vai colocar dentro da nossa misturinha aqui. Dentro do óleo ali. E depois a gente vai colocar detergente. 50 ml também de detergente. E basicamente está pronta a nossa mistura aqui caseira. Que vai livrar as suas plantas da fumagina. E a fumagina meus amigos. Se você deixar aí nas suas plantas. Como eu mostrei no início do vídeo. Vocês viram que essa planta está quase totalmente tomada. Aquilo ali se você deixar por muito tempo. Sua planta não vai fazer fotossíntese. Ela vai ficar aniquilada. Ela não vai conseguir ter os nutrientes ali necessários. Para ela se manter forte e bonita. Tá bom? Então isso daqui é muito importante. Se você fizer a aplicação correta. Eu tenho certeza que você vai salvar as suas plantas aí. Seja ela cítrica. A fumagina dá muito em cítrica. Mas todo tipo de planta que você vê que está com aquela fuligem por cima. É a fumagina. Por baixo ali você vai ver pulgão, coxonilha. Vai aplicar isso daqui. E vai acabar com essas pragas. Isso daqui. Essa misturinha aqui. Você pode misturar ela bem. Isso daqui vai matar tanto a fumagina. E o óleo vai ajudar. Você vai matar a fumagina. Não. Você vai matar pulgão e coxonilha. E vai limpar a fumagina de suas plantas. Então o óleo, o detergente e o álcool combinados. Vai tanto matar o causador. Como o resultado que é a fumagina. E vai salvar as suas plantas aí. Mexeu. Vai ficar essa misturinha. Desse jeito aqui. Isso daqui serve para 2 litros de água. Colocou em 2 litros. Você vai pulverizar nas suas plantas. Como eu falei aí para vocês. Sempre pulverizar em horário que o sol não está forte. Ou bem cedo ou depois do sol se pôr. Isso daqui serve para 2 litros. Para 4 litros você vai dobrar. Para 6 litros você vai triplicar. Entendeu? Você vai fazendo assim. 10 vezes você vai fazer 20 litros. Então isso daqui você pode utilizar tanto em pomares grandes. Pomares com 40, 50 plantas. Como em pomar pequeno aí na sua casa. Pode fazer 2 litros e aplicar em 3, 4 plantas aí. Que vai ser excelente. Tá bom meus amigos? Vou mostrar aí para vocês uma rápida explicação de como aplicar. Mas você pode colocar em uma bomba costal também. Eu coloquei em um pulverizador de mão. Mas você pode utilizar uma bomba costal aí. Pode utilizar o que você tiver aí na sua casa. Tá bom? Espero que auxilie muito vocês. E deixem nos comentários se funcionou aí. E deixem também nos comentários de onde você está falando. Para eu ver até onde chegam os nossos vídeos. As nossas receitinhas. Tá bom? Espero que vocês gostem aí do resultado. Coloquei aqui a nossa mistura num pulverizador. Só para mostrar para vocês como fazer a aplicação. Essa planta aqui já está bem saudável. Ela estava com fumagina também. Mas já foi eliminada. Utilizando essa mistura. Eu apliquei algumas vezes por 2 ou 3 semanas. E já sumiu. E você vai aplicar assim. Tanto por baixo como por cima. Se tiver muito infestada. Como eu que mostrei para vocês. Vocês podem aplicar até 2 vezes na semana. É a cada 3 dias. Aplica 1 dia. Espera 3 dias. E depois aplica de novo. Se tiver muito infestada. Mas essa daqui como é só para prevenção. Você aplica uma vez por semana. Ou uma vez a cada 10 dias. E tá bom. E sempre aplicar. Em dias nublados. Ou a parte da tarde. Nunca aplique com sol forte. Senão você pode queimar. E talvez até matar sua planta. Então sempre prefira dias nublados. Ou bem a parte da tardinha. Tá bom? Agora o sol já se pôs. Então é um excelente horário para aplicar. Tá bom meus amigos? Espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer dúvida deixe nos comentários. Mas não tem erro. Vai funcionar. Ó. Aqui já tá saindo brotações. Tá linda. Essas brotações que estão saindo aqui. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou compartilhe com seus amigos. Deixe um comentário. Deixe um like. Um abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu.